Bom dia, meus amores! Hoje é sexta-feira, dia 13 de novembro, e a gente chegou ao final de mais essa semana. A gente trabalhou ao longo da semana a alimentação saudável, que a gente já havia conversado anteriormente. Lembram que a tia explicou pra vocês a importância de comer saudável? Por quê? Porque o nosso corpo, ele precisa de vitaminas e também de energia. Por que a gente precisa de vitamina? Por exemplo, o nosso cabelo, ele precisa de vitaminas pra que ele cresça, pra que ele fique saudável. Porque senão ele vai começar a cair, ó, e vai ficar com os fiapinhos assim. A unha da gente também precisa de vitamina, porque se não tiver vitamina, ela vai ficar sempre quebrando, sempre fraca. A nossa pele, o nosso corpo, todos os nossos órgãos, eles dependem de vitaminas. E de onde que a gente tira essas vitaminas? De uma alimentação saudável. Se a gente não comer bem, a gente vai precisar tomar remédio. E às vezes até injeção, sabia? Quem gosta de injeção? Eu não gosto, injeção dói, né? É ruim. Então, o que que é mais fácil, crianças? Tomar injeção ou comer bem? Comer de forma saudável. Comer saudável é mais fácil, né? Porque acaba se tornando um hábito. É só fazer todos os dias. Então, pra que você tenha energia, pra que você tenha uma boa pele, um bom cabelo, uma boa, um bom corpo, uma boa saúde, você precisa, ó, comer bem, pra que o seu corpo consiga extrair tudo que você precisa, tá bom? Eu vou ensinar pra vocês hoje uma musiquinha bem legal. Uma musiquinha que fala justamente disso, que pra crescer forte e grandão, é preciso ter no prato arroz, tomate e feijão. É preciso que você coma muito saudável, pra que você tenha uma boa qualidade de vida. Então, a Tia Patrícia vai passar agora a musiquinha e aí vocês vão dançar comigo, tá bom? Ela é bem facinho. E aí, no final, eu vou deixar o clipe dela aqui embaixo pra vocês assistirem, tá bom? Ela é muito, muito bonitinha, muito, muito legal de cantar. E eu quero todo mundo cantando da casinha de vocês aí comigo, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, deixa a tia colocar aqui, ó. O nome da música é Forte Grandão. Como é mesmo, Mago? Dança, todo mundo, dança com a Tia Patrícia. Minha mãe falou que pra crescer forte e grandão É preciso ter no prato arroz, salada e feijão Coma frutas, pesquinhas, tem vitamina e estimatão A barba, faixa e cenoura, espinafre, temperada e mamão Sabendo me alimentar, diminuição, te vou cuidar Doce só de vez em quando De vez em quando, só o doce Abacaxi, xixi, bananinha na mão Abacaxi, xixi, bananinha na mão Papilete, novo e pão Tem um homem alimentação Pra crescer forte e grandão Abacaxi, xixi, bananinha na mão Papilete, novo e pão Tem um homem alimentação Pra crescer forte e grandão Qual que é a sua fruta preferida, crianças? Fala aí pra tia Patrícia. Eu falei pra vocês da última vez qual que era a minha fruta preferida. Quem lembra qual que era a fruta preferida da tia Patrícia? Hum, quem lembra? Será que vocês lembram? A fruta preferida da tia Patrícia é uma manga, crianças, manga. Então, a musiquinha fala assim, ó, que pra crescer forte e grandão, tenha uma boa alimentação. É preciso ter no prato arroz, tomate, salada e feijão. Então, pra crescer forte e ficar grandão, é preciso que vocês comam bem, tá bom? E o que é comer bem? É comer certinho, comer nas horas, é não ficar comendo muito doce, não ficar comendo muita coisa industrializada, tá bom? Então, evita tudo que for de rasgar e dê preferência a tudo que for pra descascar, tá bom? Então, hoje é sexta-feira, a atividade tá aqui embaixo, que é pra vocês circularem quais são os alimentos saudáveis, bem simples. E aí, segunda-feira, a tia Patrícia volta com um outro tema pra gente conversar, tá bom? Sobre uma outra coisa. E fiquem com Deus, aproveitem o final de semana e assistam o clipe que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? E dancem, se divirtam e não esqueçam de beber água e comer fruta, salada, verdura, da melhor forma possível, tentem se alimentar, tá bom? Papais, ofereçam pras crianças de vocês alimentação saudável, tentem manter isso desde cedo que, ó, eles vão crescer fortes e saudáveis. E é isso, beijo, até semana que vem.